Aqui é o Thiago Fragoso e hoje eu vou responder a 5 perguntinhas muito difíceis que me foram feitas pela produção do site, eu acho muito difícil responder essas perguntas, mas eu quebrei a cabeça aqui e eu tenho 5 respostas para vocês. Um presente inesquecível, eu vou falar de um presente que eu ganhei dos meus avós e da minha tia, eu tinha 11 anos mais ou menos, foi o primeiro videogame que eu ganhei e foi o máximo, a gente ganhou, foi o maior presente natal e a gente morava numa vila, meus avós moravam nessa vila e a gente também morava lá em casa e aí foi uma festa, porque a vila toda ficou jogando a noite inteira, foi a maior bagunça por causa daquele videogame, presente inesquecível. Um momento inesquecível é o nascimento do meu filho, né gente, isso aí é moleza, isso foi muito fácil. Uma pessoa inesquecível, eu vou falar de um ator de São Paulo, que é muito querido, mora muito próximo do meu coração, Norival Riso, que é um barato, fiz uma peça, um espetáculo com ele, chamado Sua Excelência o Candidato e ele é um ator brilhante, absolutamente genial, hilário e uma pessoa maravilhosa. Então Norival é a pessoa inesquecível. Minha música inesquecível vai ser Wonderwall, que é uma música que eu tenho ouvido bastante, acho que eu ouvi bastante a minha vida inteira, né? Eu já estou com mania dessa música agora, à cabeça. Uma música inesquecível. Trabalho inesquecível ainda não acabou, mas certamente vai ser o Astro. Vai ser inesquecível, estou muito feliz fazendo esse trabalho e vai ser lembrado para sempre por mim. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.